Este quadro vai ser bem interessante, chama-se Tricotando com Mais Estilo. Nós literalmente vamos fazer tricô aqui no ar e eu vou convocar vocês a fazerem também tricô junto comigo. A ideia é o seguinte, façam quadrados de 30 por 30 ou 50 por 50. Daqui a um tempo eu passarei para onde entregar esses quadrados e para que entidade nós vamos doar. Vamos fazer vários cobertores e ajudar muita gente neste inverno. Enquanto eu tricoto aqui, vocês tricotam aí. E ajudar as pessoas é tudo de bom. Dizem que quem faz o bem, o universo inteiro conspira a nosso favor, sabia Cida? Eu sabia. E eu convidei a Cida para tricotar aqui junto comigo. Se você quiser fazer quadrados, faça. Pode fazer sapatinho, roupinho, o importante é ajudar. Neste tricô vocês vão saber muita coisa interessante. Cida, você conhece a dupla Maria Cecília e Rodolfo, né? Conheço. Eles são, assim, bem famosos. Muito. Eles no último dia 21 agora, dia de Tiradentes, eles receberam das mãos do Coronel Davi a medalha Tiradentes. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma doação bem interessante para a polícia mirim. Olha que legal. Poxa, e os jovens estão muito preocupados, né? Com essa parte de ajudar o próximo. Isso é muito bom. Eles ganham e ao mesmo tempo ajudam, né? Pois é. Acho que isso é bom. Tem outra fofoca bem interessante. Você conhece o Nando Rodrigues? Sou de nome. É um rapaz super jovem, bonito, daqui de Campo Grande. Está fazendo sucesso lá no Rio. Está participando da Malhação. Olha que legal, Cida. Que legal. Poxa, Campo Grande destacando o Mato Grosso do Sul, né? E tem mais. Ele já até trabalhou com a Aline Moraes. Olha que delícia. Legal, menina. Muito bom isso. Tomara que ele faça bastante sucesso. Cida. Eu também tenho que te contar uma. Aqui nós estamos tricotando. Eu fiquei sabendo, vi num site de Campo Grande, que o Michel Pelot comprou 12 terrenos num condomínio luxuosíssimo aqui em Campo Grande. Achei isso tão interessante. Muito bom. Você vê, ele está investindo aqui. Isso mesmo. E quem sabe, né? Um dia a gente compra e vai ser vizinha dele. Então, Mara, o mais interessante é que o Michel não só investe em Campo Grande, ele também prestigiu os profissionais aqui. Recentemente, ele esteve aqui em Campo Grande também, fazendo uma radiografia odontológica, alguma coisa assim. Fez um sucesso na clínica. Você já pensou? Ah, eu já. Já imaginou, né? Todo mundo querendo. Já pensei. Se dói, tricota aí, senão você vai perder seu ponto, hein? Mas tem mais. Sabe Luan Santana? Sabe quem que dizem que ele está namorando? Menininho de Jaraguari. É, dizem que ele está namorando a Cacau, ex-BBB do BBB 10. Ela namorava o Eliezer. Ela esteve recentemente em Campo Grande, num salão. Sabe que em salão, tudo se fala, né? Ela contou que não, eles são apenas bons amigos. Você acredita? Eu acredito. Você acredita? Eles são bons amigos. Mas ela esteve em Campo Grande para vir no show dele. O que você acha? Eu acho que aí tem. Aí tem, né? Aí tem mais do que isso. Mas falando, eu acho que o Luan Santana, ele prestigia... Eu acho um menino muito legal, um artista do sul-matogrossense, assim, muito fiel às origens dele. Porque eu também sei que ele faz os exames de laboratório dele, aqui num laboratório de Campo Grande. Ah, legal, né? E também fez o maior sucesso no dia que chegou no laboratório. Então eu acho que isso é muito legal, os artistas da terra prestigiar, né? Porque geralmente, ah, e só São Paulo e Rio. Que São Paulo e Rio. Aqui nós temos excelentes profissionais, né? Tem tudo, tem tudo. Então eu acho que não tem... Eles estão de parabéns. Eu também acho. Se dá, ó, não perde o seu ponto aí. Eu já perdi meu ponto. Já perdi o seu ponto. Olha que interessante. Sabe a Supernani? Ah. A Cris Costa. Sou fã dona dela. Sou fã dona dela. Sou fã. Ela vai estar em Campo Grande. Que legal, né? É, ela vem para ministrar uma palestra lá no Mifiondara. E olha, quem ligar para cá, primeiro a ligar para a produção, ou dizer no meu site lá, no meu Facebook, Facebook do mais estilo, eu quero ir na palestra, vai ganhar, hein? Que legal. Vamos ver, né? Até que eu quero, viu? Você também ganha? Então pode ligar, Cida. Porque, olha, falou quando tem os netos mal criados, eu só lembro da Supernani, viu? Bom, eu não tenho mais. Será que ela cuida de cachorrinho também? Ainda não. Ainda não. Eu tenho um cachorrinho super mal educado. Ainda não. Gente, olha, aqui a gente só fala do bem. Não falamos do mal, não. Não. Sabe a dupla, sabe aquela dupla Munhoz e Mariano? Sim. Então, o Mariano malha comigo lá na Master, né? E hoje ele estava lá malhando e me contou uma coisa. Diz que está solteiríssimo. Solteiríssimo. E ele está, é, ele está em busca da mulher perfeita. Ó. Mulher ideal. As jovenzinhas, né? Tem muita gente aí, né? Já tem o que... Bom, gente, olha, por hoje chega. A gente já, ó, já fiz até quase uma carreira. Você tem uma fofoca bem legal, mas com fonte, hein? Manda pra gente, a gente vai adorar tricotar. E não esqueça, faça o seu tricô. A gente vai parar aqui, mas você continua aí. Vamos lá, Cida? Vamos tricotar. Vamos continuar tricotando e depois trazendo pra cá, né? Traz também. Os quadradinhos. Bom, nós vamos pro intervalo. Eu e a Cida vamos continuar aqui tricotando, você continua aí. Mas a gente volta com uma matéria bem legal, sem fofoca. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.